Paola maravilhosa, eu queria dizer que sou muito sua fã mesmo, de verdade, eu te admiro muito, eu acho que você é uma mulher foda, inteligente, talentosa, gata, fofa, cuida dos animais, acho que você é uma pessoa do bem e queria deixar registrado o declaro, o quanto sou sua fã e o quanto você é cheirosa porque eu senti daqui, menina, que loucura. Já é hora daquele momento, não é? Oi? Aquele momento de qual? Não sei, tem um momento meio... Vai ter? Vai ter? Eu achei que você não quisesse. Ah, que eu... Não diz isso! Vai ter? Eu achei que não quisesse muito o seu tipo, né? Você? Eu sou uma jovem senhora. Você tinha que ter metade da minha idade. Tudo bem. Tá tranquilo. Pelo amor de Deus, não vai embora, eu não queria te magoar. Paola, por favor. Tudo bem. Cara, eu falei por falar, foi coisa de momento. Ei, gata, não fica assim, calma. Tá foda pra mim, sabe? Te ver sempre aqui, ver como as pessoas, tipo, te tratam diferente a mim, elas querem tirar do caminho. Não fica emocionada, não, que eu tô vendo. Vou voltar pro quadro, garoto. Eu vou voltar pro quadro. Tá bom. Vontade é bom que dá e passa, viu? Ah, deu a vontade e parou depois quando viu mais de perto, né? Ah, você importa por isso. E você também participou da dança dos famosos, que é o maior pânico da minha vida e foi vencedora. Não, você tem que fazer a dança dos famosos. Tá amarrado em nome de Jesus. Não, é maravilhoso. Já liguei pra casa, na salsa, eu liguei pra casa e falei Mãe, mãe, tá me ouvindo? Eu só preciso falar só com você. Se você me liberar, tá tudo certo. Eu não vou entrar hoje. Tô muito nervosa. Ah, você vai entrar. Vai entrar, que a gente tá igual a Copa do Mundo aqui esperando você entrar. Todo mundo tem pipoca. Você vai entrar, sim, senhora. E aquela baquetinha. É isso que eu tenho pânico assistindo. Tá, que legal. Quando ela é o Jaime, eu rezo três pais nossos. Fala, senhor, abençoa. Não, mas é bom. Imagina, você faz isso aqui, garota. Deixa de ser louca. Não, mas eu não gosto de nada que tem que usar pulmão, essas coisas assim, porque eu já sou uma senhorinha. Eu gosto de ficar na minha casa, mas gostaria de aprender a dançar com você. No quadro, seja um convidado que rende. E aí, eu vou pra cá. Quer sortear? Então, cada vez de uma sorteia, a gente faz o nosso espaço aqui. A gente vai ter que inventar esse espaço de acordo com o que foi sorteado. Saltitante, serelepe, flamingo. Por favor. Caralho. Sorte... A diferença, olha a diferença. Gente, desincorporou no final. Gente, fiquei desesperada. Gente, e a cara do flamingo? Pra mim, o pior é a cara. Olha a cara do flamingo dela e acabou com a minha dança. Caralho, minhoca giratória, sapequinha. Minhoca giratória, sapequinha. Minhoca giratória, sapequinha. Desperança. Foda, você sorteia, você sorteia. Tô aprendendo a dançar, tô aprendendo a dançar, porra. Reflexiva, tratora, siri. Siri, reflexiva, tratora. Como assim? A sua bunda tá escorregadinha. A sua bunda... Caralho. Tá meio escorregadinha. Tô com uma doencinha, hein? Você sabe fazer quadradinho? Ah, puta que pariu. Me ensina. Não, me ensina a fazer enguia, por favor. Não, só a enguia primeiro, que eu tô iniciando. A enguia, sou eu. Enguia não é aquela cobra? Mas a enguia dá sorte. Ah, é. Enguia, sim. E agora, o resto? Maravilhosa. E o resto? Desconfiada, desconfiada. Maravilhosa. 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 Obrigado.